Pinal de semana já tá aí, na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadinho e partir pra pista Ver essas novinhas rebolar e o DJ Thales tocar Tudo certo que depois vou arrastar uma pra treta Me afoga em buceta, vai dar bom com certeza Hoje tudo vai acabar Em putaria Em putaria Em putaria Em putaria O DJ é trabo e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra Pinal de semana já tá aí, na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadinho e partir pra pista E essas novinhas rebolar e o DJ Thales tocar Tudo certo que depois vou arrastar uma pra treta Me afoga em buceta, vai dar bom com certeza Hoje tudo vai acabar Em putaria Em putaria Em putaria Em putaria Em putaria Em putaria Em putaria